Se é pra falar de amor, chama o imperador Pare de pegar no meu pé Você tinha meu coração Você me mandou embora, sem motivo agora Quer o meu perdão Procure outro para perdoar você Você vai bebendo aí pra tentar me esquecer Eu tô no bar bebendo Você tá sofrendo Eu tô no bar bebendo Você tá sofrendo Abraço meu parceiro Ao senhor Produções Pare de pegar no meu pé Você tinha meu coração Você me mandou embora, sem motivo agora Quer o meu perdão Procure outro para perdoar você Você vai bebendo aí pra tentar me esquecer Eu tô no bar bebendo E você tá sofrendo Eu tô no bar bebendo Chama que o imperador chegou MR Produções A marca do sucesso Procure outro para perdoar você Procure outro para perdoar você Você vai bebendo aí pra tentar me esquecer Eu tô no bar bebendo Chama que o imperador chegou Chama que o imperador chegou Eu tô no bar bebendo E você tá sofrendo Eu tô no bar bebendo Chama que vá Eu tô no bar bebendo E você tá sofrendo Sucesso do imperador Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Não dá pra acreditar Não consigo entender como te perdi Se casou com outro Pra fazer ciúmes por aí O seu vizinho me falou E você como estar agora Não tá bem, tudo bem Eu entendo você Meu amor continua um beijo Eu vou vender meu carro E comprar uma casa nova No bar da esquina Pode fazer ciúmes Você acabou comigo Brigou com seu marido Agora vem me ver Eu vou vender meu carro E comprar uma casa nova No bar da esquina Pode fazer ciúmes Você acabou comigo Brigou com seu marido Agora vem me ver Vai! O seu vizinho me falou E você como estar agora Não tá bem, tudo bem Eu entendo você Meu amor continua um beijo Eu vou vender meu carro E comprar uma casa nova No bar da esquina Pode fazer ciúmes Você acabou comigo Brigou com seu marido Agora vem me ver Eu vou vender meu carro E comprar uma casa nova E comprar uma casa nova No bar da esquina Pode fazer ciúmes Você acabou comigo Brigou com seu marido Agora vem me ver Com aquele abraço Do imperador Eu vou vender meu carro Eu vou vender meu carro Você acabou engala Eu vou vender meu carro Estou aqui sentado no sofá da sala Esperando agora o meu amor chegar Tô louco de saudade pra te dar um beijo Mata meu desejo como da primeira vez que a gente fez amor Eu sinto você vindo em minha direção Você tomou de conta do meu coração Agora é só o amor, amor, amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Estou aqui sentado no sofá da sala Esperando agora o meu amor chegar Tô louco de saudade pra te dar um beijo Mata meu desejo como da primeira vez que a gente fez amor Eu sinto você vindo em minha direção Você tomou de conta do meu coração Agora é só o amor, amor, amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Estou te amando Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Agora é só o amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Quero te amar e casar com você Te amando, sei lá, agora eu vou te encontrar Naquela rua escura que você me dava Amor, meu amor Chama o imperador Se é pra falar de amor Chama o imperador Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade tá em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome, ele chama você Ele chama seu nome de noite e de dia Pra te descompassar numa arritmia Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade tá em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome, ele chama Ele chama seu nome de noite e de dia Pra te descompassar numa arritmia Tamo junto aí, tamo junto Chama o imperador Chama o imperador Chama o imperador Fala que já me esqueceu Eu sei que é mentira só pra disfarçar Dá pra ver no seu olhar A falta que eu tô fazendo pra você Já estou morando na rua Por mais de uma semana sem notícia sua Agora estou pagando o preço Mudar de endereço não vai me ajudar Deixa eu te contar toda a verdade da história Você é quem está fazendo falta agora Mudei de endereço Tô morando na rua Meu coração está sentindo a falta sua Deixa eu te contar toda a verdade da história Você é quem está fazendo falta agora Mudei de endereço Tô morando na rua Meu coração está sentindo a falta sua Mudei de endereço Chama o imperador Já estou morando na rua Tem mais de uma semana sem notícia sua Agora estou pagando o preço Agora estou pagando o preço Mudei de endereço Mudei de endereço Tô morando na rua Meu coração está sentindo a falta sua Deixa eu te contar toda a verdade da história Meu coração é quem sente sua falta agora Mudei de endereço Tô morando na rua Meu coração está sentindo a falta sua Mudei de endereço 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 Hoje no mundo sei que se beija bem Eu sei Que ontem à noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Oh yes, esse perfume foi o que te deu E nem precisa nem explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Com o amigo O que falha é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Com o amigo O que falha é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Com o amigo O que falha é que aqui na cama Hoje no mundo sei que se beija bem Eu sei Ontem à noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Oh yes, esse perfume foi o que te deu E nem precisa nem explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo O nosso tempo tá quase acabando Todos sabem que a gente é amante Todos sabem que a gente é amante Com o amigo O que falha é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo O nosso tempo tá deitada comigo O nosso tempo tá deitada comigo Chama que o imperador chegou MR Produções, a marca do sucesso Falou na minha cara que não era feliz Assim tá judiando do meu sentimento Só existe amor para você Com aquela roupa estranha que você usava Eu sempre aceitei e eu nunca reclamava Você quem me deixou agora quer voltar pra mim Só fiz chamar demais e não tive tempo pra mim Quebrei a cara, quebrei a cara Só fiz chamar demais e não tive tempo pra mim Pegue sua mala e caia fora Falo na minha cara que não era feliz Assim tá judiando do meu sentimento Aqui só existe amor para você Aquela roupa estranha que você usava Eu sempre aceitei e eu nunca reclamava Você quem me deixou agora quer voltar pra mim Só fiz chamar demais e não tive tempo pra mim Quebrei a cara, quebrei a cara Só fiz chamar demais e não tive tempo pra mim Pegue sua mala e caia fora Só fiz chamar demais e não tive tempo pra mim Pegue sua mala e caia fora Chama o imperador Quebrei a cara, quebrei a cara Quebrei a cara, quebrei a cara Eu sempre pegue a cara, quebrei a cara Eu sempre pegue a cara, quebrei a cara Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O fazendeira está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Pelo anjo verão de canta passará O fazendeira está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.